O julgamento do caso de violência doméstica que envolve Josina Machel, filha do primeiro presidente de Moçambique Independente, e o seu namorado Rufino Licoco, ainda não conheceu o desfecho. Entretanto, Graça Machel, mãe da vítima, disse que não se podia posicionar a respeito do caso. Tudo está nas mãos da juíza. Nós temos plena confiança nela. Malenha Machel, irmão de Josina, apelou a imparcialidade da imprensa, visto que há muita especulação sobre o caso. Durante este processo, tem estado a haver muita confusão, tem estado a haver especulações e tem estado a ser lançadas mensagens que não são factuais, que não são a verdade. E em vários casos, nós até sentimos que vocês próprios mídias não têm estado a ser imparciais. A sentença deste julgamento será lida no dia 21 de fevereiro em curso.